Já vai, já vai. Bom dia, hoje são 23 de dezembro de 2019, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Bom, esse é o quinto vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. A origem dessa série está no vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia. No dia 9 de dezembro deste ano, há duas semanas, eu estava em Fortaleza, capital do Ceará, e ali fiz o vídeo, a passagem mais engraçada da Bíblia que eu acho. Então, recebi ali inúmeros comentários de vários internautas, cada um mostrando qual é a passagem mais engraçada. Em razão desse número grande de participação dos internautas, como eu gosto de valorizar, de abrir espaço para quem acompanha meus vídeos, eu acho isso um gesto muito bonito e muito útil. Então, resolvi fazer essa série, trazendo aqui algumas passagens engraçadas da Bíblia sob a visão de muitos internautas. E aqui, o quinto vídeo, certinho? Então, vamos aqui, mais uma vez, ao vídeo, a passagem mais engraçada da Bíblia, mostrando ali o comentário do internauta Márcio Luiz. Márcio Luiz. Ele escreve assim, abre aspas, Aí ele coloca aqui, entre parênteses, aquilo que é atribuído na lenda bíblica ao Deus Hebreu. O Deus Hebreu dizendo assim, Vou descer para ver se de fato as ações deles correspondem ou não ao clamor que subiu até mim contra eles. Então, ficarei sabendo. Fecha aí parênteses. Eis aí o comentário do internauta Márcio Luiz. Ele diz aí em seu comentário, Ele me acha uma pessoa muito engraçada. E ele diz que eu, mesmo sério, agora sorrindo, ele também sorri junto comigo. Mas ele diz que, para ele, a passagem mais engraçada da Bíblia é a onisciência do Deus Hebreu, o mesmo Deus dos cristãos. A onisciência. E ele mostra aqui, uma passagem bíblica, em que o Deus Hebreu, mais uma vez, perde a onisciência. é a passagem que está em Gênesis, capítulo 18, versículos 20 e 21. Parabéns aí ao Márcio Luiz. Gente, o que o Márcio Luiz diz aqui, nesse comentário, que o Deus Hebreu, nessa lenda de Gênesis, capítulo 18, em que o Deus Hebreu se encontra com Abraão e mais dois anginhos, o Márcio Luiz diz que o Deus Hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui a um segundo. Ele não tem conhecimento se o povo de Sodoma e Gomorra realmente é pecador ou não. Certinho? Muito bem. Olha, de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia cristã, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento dos cristãos, o Deus Hebreu, em toda a narrativa bíblica, perde a onisciência. A partir de Gênesis, ele perde a onisciência. Por que isso acontece? É o que estamos aqui mostrando. A Bíblia está repleta de lendas, mitos, fantasias, alegorias, hipérboles, contradições, discrepâncias, erros das mais variadas espécies. E por que isso acontece na Bíblia? Por uma razão simples. É criação de vários judeus. Vários escritores judeus escreveram o que está na Bíblia. Vários escritores hebreus escreveram o que está na Bíblia. São histórias inventadas, histórias criadas pela imaginação deles. Então, são histórias criadas com personagens também criados. Aqui em Gênesis, capítulo 18, temos o encontro do deus hebreu com mais dois anjinhos e o Abraão. Certinho? E no capítulo 19 de Gênesis, temos ali o Ló e sua família recebendo em Sodoma a visita de dois anjinhos. Tudo isso são lendas. Essas histórias são criadas pelo escritor hebreu e os personagens também. Deus algum existe, Deus algum se encontrou com Abraão, Deus algum estava acompanhado por dois anjinhos, Ló algum recebeu em sua casa dois anjinhos. A história, essas histórias aqui foram criadas pelo escritor hebreu, inventadas por ele, como também os personagens. É assim que se explica isso de forma fácil. Entendeu? O Márcio Luiz aqui diz que nesse versículo aqui, nesse capítulo 18 de Gênesis, versículos 20 e 21, o Deus hebreu mais uma vez perdeu sua onisciência. Ele não tinha conhecimento realmente se os moradores de Sodoma eram realmente pecadores ou não. E vou mostrar isso aqui. O Márcio Luiz está com toda razão. Gente, é o que eu sempre digo aqui, se vocês não lerem a Bíblia, não adianta assistir a um vídeo como esse aqui, o meu. Não adianta assistir a um vídeo assim. Após assistir a esse vídeo, abra sua Bíblia. Você tem que abrir a Bíblia. E veja lá se o que eu estou dizendo aqui é verdadeiro ou não. Então, abra sua Bíblia depois desse vídeo. Em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Você pega a Bíblia, você afasta assim a capa. Certo? Você afasta a capa. Afastou a capa da Bíblia? Já é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Procure ali o capítulo 18. Começa com o capítulo 1. Entendeu? Aí vem capítulo 1, capítulo 2, com vários versículos, cada um. Certinho? Então, procure o capítulo 18 de Gênesis. Leia por completo esse capítulo. E no caso aqui, leia os versículos 21, 20 e 21, que eu vou ler aqui. Certinho? E você vai dar razão ao Márcio Luiz. Olhe, abra o olho. Se você não ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, facilmente será enganado por espertalhões. Existem, ou melhor dizendo, existe um universo de espertalhões religiosos que estão de olho no seu dinheiro. e isso por meio do dízimo, ofertas e doações. Se você não ler a Bíblia, você vai cair na conversa fiada deles. Certinho? Então, eu vou ler aqui agora o capítulo 18 de Gênesis, versículos 20 e 21, indicados pelo internauta Márcio Luiz, em que está provado ali que o Deus Hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Entendeu? Então, vamos lá. Estou aqui com a Bíblia. Certo? Gênesis, capítulo 18, versículos 20 e 21. Eu vou ler e depois explico para vocês. Veja aqui o Deus Hebreu, na própria lenda, o Deus Hebreu, falando para si mesmo. Disse mais, versículos 20 e 21, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Isso aqui é o Deus Hebreu falando para ele mesmo na lenda. E o versículo 21 diz, o Deus Hebreu dizendo de novo, descerei, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não, e se assim não é, e se assim não é, sabê-lo-ei. Pronto, aqui estão os versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Gênesis, trazido aí pelo Márcio Luiz. Lendo esses versículos, você facilmente chegou à conclusão de que o Deus Hebreu, nessa lenda ingênua, mais uma vez, perde a onisciência. Ele não tem conhecimento exato se os habitantes de Sodoma e Gomorra são pecadores, como alguém falou para ele. Entendeu? O Deus Hebreu aqui está na dúvida. Ele não sabe realmente se os moradores de Sodoma e Gomorra são pecadores de fato. Como ele ouviu de alguém? Alguém disse ao Deus Hebreu, na lenda, que o povo de Sodoma e Gomorra é um povo pecador, que merece ser destruído. Disseram isso ao Deus Hebreu. Então, ele está dizendo aqui, o próprio Deus Hebreu está dizendo que ele vai descer dos céus até as cidades de Sodoma e Gomorra. Descerei e verei se de fato, ou seja, o Deus Hebreu vai descer, vai visitar as cidades de Sodoma e Gomorra para ver se de fato o povo é realmente pecador, como ele ouviu por parte de alguém. Entendeu? Então, você vê aqui que o Deus Hebreu não sabe realmente se o povo de Sodoma e Gomorra é pecador. Ele tem que descer lá visitar a cidade para ter essa certeza. Então, você vê que o Deus Hebreu na lenda bíblica mais uma vez perde sua onisciência. E aqui está nos versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Gênesis. Entendeu como é fácil perceber que tudo isso aqui é fantasia? Deus algum existe, Deus algum é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus algum faz alguma coisa para prejudicar alguém, faz uma coisa para ajudar alguém, etc. As igrejas enganam os fiéis. As igrejas enganam os fiéis. Por quê? Porque esses fiéis não têm conhecimento da Bíblia, não leem a Bíblia e muito menos a estudam. Se você quer ter um conhecimento sobre a Bíblia, você tem que estudá-la profundamente, analisá-la profundamente e você verá que tudo isso aqui de Gênesis ao Apocalipse são meras fantasias criadas pela imaginação do escritor hebreu. Lembre-se que nos primeiros vídeos dessa série mostrei a entrevista do padre português Joaquim Carreira das Neves e o ateu português José Saramago num canal de televisão portuguesa. E o Saramago, como era um escritor, um criador de histórias, de personagens, como o foi o escritor hebreu, o Saramago perguntou ao padre Joaquim Carreira das Neves que ele explicasse o que Deus, o Deus hebreu e o Satanás faziam ali naquela reunião contra a família de Jó. E você viu o próprio padre Joaquim Carreira das Neves dizendo que o escritor hebreu ele criou aquela história, aquele livro que está em Jó, o livro de Jó na Bíblia. Foi uma criação do escritor hebreu. Ele criou aquela história e criou os personagens. Então, você vê que o próprio padre disse isso ao ateu José Saramago. E o Saramago já sabia. Ele fez a pergunta apenas para provocar. Então, se o próprio padre diz que o livro de Jó é mais uma fantasia bíblica, não houve aquela história, foi uma criação do escritor hebreu, como também Deus algum se encontrou com Satanás, também é uma criação do escritor hebreu, já que o próprio padre diz isso e que é uma verdade, então, o próprio padre deveria abandonar a Bíblia por completo, de Gênesis ao Apocalipse. Mas não é isso que ocorreu. Mas é lenda, lendas e mais lendas, ingenuidades e mais ingenuidades. Portanto, aí, mais um parabéns aí, parabéns ao Márcio Luiz por ter indicado nesse artigo 18 de Gênesis que eu abordei aqui, por ter indicado aí nos versículos 20 e 21, mais uma perda de onisciência do Deus hebreu. E isso aí está mais claro do que a clara de ovo, não é mesmo? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. O que é isso?